Perdoa faz toda a diferença Tirando a paz, tirando a calma Vai sofrer, corta por dentro Ah, é um tormento Ah, mas é assim que se constrói Algo gordo que só dói Que ironia Quando o mundo quebra ao seu redor E o pesar se faz maior Coração Fala em silêncio Ah, houve o silêncio Tudo que lá atrás ficou O que se fez machucou O tempo apaga Mas busca no fundo o perdão Pra um futuro que diz não Coração Busca em silêncio Ah, houve o silêncio Música Ah, mas é assim que se constrói Algo conto que só dói Que ironia Quando o mundo quebra ao seu redor E o pesar se faz maior Coração, fale em silêncio Ah, ouve o 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 silêncio